Olá pessoal, sextou com muita produtividade. Ao longo dessa semana tivemos várias colações de grau virtuais realizadas através do nosso canal no YouTube. As cerimônias aconteceram de forma 100% online, mas não deixaram de ser um momento marcante na vida de cada formando. A segunda edição do prêmio Troféu Engenheiro Júnior, organizado pelo GPEM, o Grupo de Pesquisas em Engenharia Mecânica do Unibrasil, também aconteceu de forma remota. A cerimônia de premiação foi realizada através da plataforma Teams no dia 21 de outubro pelo coordenador da Escola de Engenharias, professor Fábio Schneider. E para comemorar o Halloween na semana passada, os alunos do terceiro período de odontologia participaram da aula da professora Ana Beatriz com fantasias divertidas e criativas. E agora por último, mas não menos importante, amanhã, dia 7 de novembro, acontece o aulão preparatório para o Enem com conteúdos relacionados à matéria de Biologia. Conhece alguém que está se preparando para o Enem? Então já espalha novidade. Por hoje é isso pessoal, bom final de semana e até mais! Enem!